Fala, hoje eu tô numa brincadeira com o uau-au, o cachorro uau-au, ai meu Deus, ai meu Deus, cadê o uau-au? Ai meu Deus, uau! Vai morder não, Lupe não, só calinho, manda beijo. Fala, eu sou Miguelzinho, tô brincando com o cachorro, ai meu Deus, fala oi. Obrigada, tchau!